O que é que o pessoal fica querendo comprar minigame? Sério que tem esses controles que fazem essa parada toda ai Olha que beleza, um gráfico super evoluído desse Eu vou morrer sem oxigênio Esse é o que? Master System? Não, é Game Boy Advance Tô jogando Sonic Advance no Game Boy Advance Esse daqui é o Sonic 1 Hummm É dessa paradinha ai Que segura o celular ai É isso? É É muito confortável Mas você tava jogando ai até no Nintendo 64 né? É, dá pra jogar com qualquer emulador Com qualquer emulador que você colocar aqui dá pra jogar bonitinho Daqui é o Game Boy Advance Daqui é o Game Boy Advance Vou olhar por aqui Aqui não foca Opa, eita no Você vê que eu sou bom mesmo Caralho é bonita esse Sonic É É Aqui na fase natalina Opa Esperou até aqui Mas é isso ai O mundo dos games Então Aqui tem que o